Abertura O Corinthians Meu camarada Tu vai ter que aguentar O meu nome é Caju Sou torcedor palmeirense Defendo de corpo e alma Porque é time decente Corinthians só joga bola Trapaceando a gente O Corinthians tem defesa O ataque é bem ligeiro Palmeiras é derrotado Timi que só tem fuleiro É um bando de lubrigas Na lavagem do chiqueiro Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Esse time do corinja Nunca aprendeu a jogar Jogadores derrotados Cai e não sabe levantar Mas esse fernasipal O meu verdão vai ensinar No Palmeiras só tem porco Corno e também ladrão Um timido e ferravado De golô e cafetão E a sorte da sua presta Pra arrumar confusão Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Castanha tu és meu tio Mas tem que me respeitar O meu time é o Palmeiras O melhor desse lugar O time corinthiano Só presta pra dar Caju, eu te ensinei Caju, eu te ensinei Em bola, canta, forró Estou secundinho e honrado Sendo ele bem melhor O Palmeiras joga bem Quando é bingo ou dominó Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Corinto é cimino e frouxo Cacimbozeiro melado Chega pra lá e pra cá Querendo ser consagrado Jogador de lama, sal Bando de desempregado Quem torce pelo Palmeiras Só arruma confusão Enche a cara de cachaça Sai metido a valentão Estão tudo com inveja Do Corinto é campeão Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Eu tenho grande defesa No meu time palmeirense Um time de tradição Não é time de indigente Quando ele pega a bola A torcida fica quente Meu corinja joga muito Não tem pra quem reclamar Quando ele faz um gol A torcida vai vibrar Boleiro tem que sofrer Se ele quiser agarrar Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Castanha tá empatado Os corinjas e o Palmeiras Terminou o desafio Isso foi uma brincadeira Uma torcida animada Uma torcida animada Sai levantando a bandeira Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Sou Caju, sou palmeirense Com muito orgulho eu vou voltar pra arrebentar Sou castanha e meu corinja Meu camarada tu vai ter que aguentar Sou caju, sou palmeirense, com muito orgulho eu vou botar pra arrebentar Sou castanha e meu corinca, meu camarada tu vai ter que arrebentar